E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já escreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Blade Ball no canal, sim gente, Blade Ball Um jogo surpreendentemente muito top que vocês aceitaram muito bem no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui novo código, mas todos os códigos Vocês sabem que veio muitas habilidades novas aí Nossas habilidades muito incríveis que eu vou estar falando pra vocês Sobre essa habilidade que aconteceu aí e também novo código aí pra vocês Já tô melhorando a voz, graças a Deus E claro galerinha, novo código, mas todos os códigos funcionaram perfeitamente Com certeza aqui eu também vou jogar aqui uma partidinha aí com vocês Vamos lá pelas habilidades aí pra vocês Essas quests aí gente que a gente tem que fazer Mate 20 jogadores, Pro Rating Ball 180 vezes, ganhe 5 partidas solo E aí vocês podem aí, no caso exatamente, abrir o servidor privado grátis aí pra vocês, beleza? Então é só ficar aqui do ladinho Quando vem a votação você vai lá, participa Aqui, sugerindo aqui os spins, tá vendo aí ó Spin 0, aqui tem Bui Spin 99 Robux Bui 5 Spin 399 Robux E Bui 10 Spin, no caso é girar 10 Spin 749 Robux Mas se mais uma ações, entra no grupo, rebates, deixa o like no jogo Porque você vai todo dia ganhar Aí eu estava com 10, estou com 70 Aí vamos lá falar sobre essas habilidades aí E depois os códigos incríveis pra vocês Código é fácil de usar gente, muito fácil de usar Por que eu digo isso? Porque na hora que você clicar em extra Tem aqui convidar amigos, prêmios de tempo do jogo E códigos Tipo, por exemplo, aqui ó 60 coins 2 minutos 60 coins, 90 Honor 4 Spin 37 minutos E aí vocês vão deixando no jogo Aqui tem explosões, espada, Robux E aí vai sucessivamente, beleza? É só clicar prêmios de tempo do jogo E agora vamos lá Sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos fechar aqui as quests E vamos falar sobre essas habilidades aí Que veio na atualização, beleza? Então, esse novo aqui, gente Ó, já vamos clicar em clássico Já vamos aqui rapidão, ó Tá vendo? Essa Rapture É uma habilidade muito rápida É uma habilidade muito boa É uma habilidade muito incrível Que veio na atualização Também veio aqui Essa habilidade Ó lá, gente Ó, começando o jogo Então tem que clicar socorro Meu pulo aqui tá fenomenal Minha habilidade de pulo, né? Ó lá, quando vir Você clica F Pra segurar, né, gente? Vamos ver Mas é meio bugado Às vezes acontece Às vezes não consegue Socorro Ó, por isso que é bom Ter essa habilidade topzera aí Quanto mais demorado Você ficar no jogo Mais Você tem chance De ganhar muitas coisas Vamos clicar em extra Socorro Clica, corre Eita, mano A bola trava Você precisa estar bloqueando Antes de Entendi, gente A bola trava Mas é importante dizer pra vocês, né, gente? Por isso que eu falei Aqui eu jogo umas partidinhas aí Beleza? Tô com 70 coins Aqui, ó Tem a habilidade de pulo Que eu tô com a saída e pulo, né? Ó, super salto Tem a traços aí, ó Então, ela Corra rapidamente para a direção de movimento de personagem Aqui, então Tem a plataforma Que é 450 coins Tem a invisibilidade Mas essas aqui, ó Essa É... When they ask Feroz Upgrade Switch GIF Significação Humor E cover Influência Power Ball Então, gente Esse jogo é incrivelmente muito bom Falar nisso Vamos falar sobre esse novo código aí Que lançaram Aí Pra vocês Clica extra Clica códigos Vamos deixar Afecar Ok E vamos usar Esses novos códigos aí Mas todos os códigos funcionam perfeitamente Beleza? Lembrando, gente Que esses códigos novos aí Que foi lançado aí, gente Então, é... Ele é muito bom E outros espirários Por isso que eu digo Que é pra vocês usarem Ah... Assim que sempre acontece a atualização Antes disso Mais uma partidinha, né? Com certeza Deixa eu ver aqui Será que não vamos levar? Ah, eu deixei a fecar, gente Então, vamos lá Vamos colocar o código Hotdog 10k Hotdog 10k Você viu que eu tava com 70 Foi pra 130 Coloca esse código aí Que você vai ganhar simplesmente Hotdog 10k Você vai ganhar Simplesmente Uma habilidade aí É... De espada, gente Habilidade de espadas Aí, deixa eu ver Qual foi a habilidade aqui Ah... Vou ganhar Eu vou ganhar simplesmente Uma skin De espada Exclusiva Então, eu tô com a Dark Blade É... É... É muito brilhante Para ser tão escura Vamos... Aqui na Dark Blade Ó... Tá vendo? Aqui é equipar A fatiga do meu Será que é essa? Acho que é essa, gente Ó... Aqui... Ah, tem a block A block Ela ativa Hotdogs old Deixa eu ver Deixa eu ver aí Barulho Eu vou clicar Equipado Essa aqui Deixa eu ver aqui Ó... Tem isso aqui Único, gente Ah... Hotdogs old Então, esse código Vamos colocar de novo Vamos tirar a FK Para a gente jogar Mais uma partidinha Vamos colocar Hotdog 10k Então, já vou clicar Em clássico Para me jogar Uma partidinha Então, hotdog tudo Maiúsculo 10k Tem poucos códigos Que estão funcionando Perfeitamente Mas é importante Eu ganhei Essa habilidade aí Deixa eu ver aqui De skin, né? Então, deixa eu ver aqui Então, já cliquei Na habilidade da espada Especial hotdog 10k Vamos tirar os códigos aqui Enquanto a gente participa aí Tem que clicar Simplesmente na letra F Para anotar Deixa eu ver aqui Eu dou um pulo E tem que clicar Na letra F Socorro Entendi, gente Tem que ficar interagindo Aqui muito rápido O certo da habilidade aqui Você tem que colocar o shift Aqui no seu PC No seu computador No seu tablet No seu notebook Ou no seu celular, né, gente? Tem que ficar ligado Na letra F Já vai que eu consigo ganhar Eita Deixa eu ver aqui, gente Eita Quando fica ver meio assim, ó Vamos lá E tome Eita, gente Tem que ficar Tc Tome Tome É, galerinha Tô ficando Tô ficando expert No jogo Tem que ficar de olho na bola Dá o pulo Depois clica na letra F Tô ficando expert no jogo, hein? Quer mais vídeo Desse jogo incrível? Comenta nos comentários aí Bladeball Hashtag Bladeball Vamos trazer mais vídeo top pra vocês Vamos lá Vamos lá Daqui a pouquinho Todos os outros códigos aí pra vocês Vai que eu sou campeão Eita Fui começar Mas tá bom Fiquei entre os melhores Tô com 130 Daqui a pouco a gente vê Quanto a gente ganha Vamos colocar mais um código Hotdog 10k Você ganha Essa unidade especial De É, espada, né? É, espadas Essa skin, né? Essa skin aqui Único É Hotdogs World Da atualização Obtém via COD Então já vamos colocar mais um código Vamos colocar mais um código É, 500k, né gente? Esse código já usei 500k Então 500k É pra umas Pra ganhar Resgatar Muitos presentes gratuitos Coloque 10k followers Já usei também esse código 10k followers Pra você ganhar habilidades especiais Aí no jogo É, habilidades e recompensas gratuitas Vão ficar ligado agora Clicar ok Rápido código Sai Socorro Não, gente Quando eu tô Mas é bom Ó, prêmio pro jogo Os coins Agora eu tô com 190 Ok 60 com 130 Tá bom, entendi É Tem que tá entre os melhores Não sei exatamente Mas aqui tem as explosões Habilidade Obter um real Sabepunk Aqui, ó Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais relações Colocar mais um código aí 10k followers E coloca o código aí Fortune Esse código expirou Então são só 3 códigos Que tão funcionando perfeitamente Esses foram os códigos Que tão funcionando perfeitamente E eu tenho que ganhar uma partida Antes de zerar Tem um Pro Service Mais 50 wins Requerimento Deixa eu ver De quantos wins Que eu tenho Não tenho nenhum, gente Kills Zero Não consegui matar ninguém Deixa eu ver aqui O que é que diz aqui Como jogar Númeria de moedas Ah, entendi Isso aqui é fácil Quests Mate 20 jogadores Que eu não matei nenhuma Então eu vou ficar ligado Nisso aqui, ó Tem que clicar Vamos clicar aqui Deixa eu ver Hotdog aqui Hotdog Minha espada aqui Das habilidades aqui Habilidades interessantes Deixa eu ver 1200 coins Tem que comprar mais habilidade Eu tô com 190 Plataforma 450 coins Tem que comprar isso aqui, ó Super salto Tem que comprar com 450 Vote no próximo Clássico 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 Pronto Agora vamos participar As quests de diária Fecha aqui Pronto Extra fechar Informações Versão 1.2 Flórida Estados Unidos Ok Vamos lá, gente Comechando o jogo Ó Vocês sempre tem que Colocar o shift aí, ó E a letra Q E a letra F Então vamos lá Quando vir Tem que clicar Aqui rapidamente Na letra F Ou na letra Q Pra tentar fugir Mas é bom você Dar kills, gente Quando fica vermelho Assim é bom kills Quando fica vermelho É bom kills Mas vamos lá Vamos lá, Max Vamos pra cima Sou meio noob No começo Mas aí não dá nada não Vamos lá, Max Drummond Vem pra cima do Max Vem Vem, filhote Deixa eu matar um Pelo amor de Deus Ninguém consegue Tome Já matou Esse cara dá kill, mano Fica de olho Nisso aqui, ó Lá Porque eu vi em meio Tom Aê Você matou Consegui detonar um, gente Vem pra cima do Max Drummond Vem Vem Consegui dar um kill, mano 197 Ah, matando é melhor Cadê quando fica Ah, quando eu fico vermelho Vem pra cima de mim Então vamos lá Vamos lá Clicar na letra F De faca Tome Você quer vir pra cima de mim Vem Tome, filhote Ele conseguiu matar o outro Porque o outro pegou por trás, né Vem Agora Tó 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 Eita, bichinho inteligente Mano, corre Tá certo Mas já deu um kill, né Deu um kill, né Mateu um kill De wins Eu não ganho nenhum É, gente Mas é isso Deixa o like Compartilha se quer O canal Ative o sininho Para mais vídeos Do dia Bladeball O link do jogo Vai estar Na descrição Do vídeo É isso Então Deixa eu ver aqui Rapaz Vamos lá Comprar com 100 Robux Comprar com 100 Robux E prêmio Normal Comprar com 80 moedas Comprar com 80 moedas Ok Vai rapidão Rapidão Marco Drummond Se não Eu não vou no jogo Aí Consegui Levo out Vamos ver Depois eu vejo Vamos lá Marco Drummond Deixa eu ver aqui Ok Mais um kill Vem pra cima de mim E agora Quero eu Quero que venha em mim Sejam tão pulando Tem que ter umas habilidades especial Quero que venha em mim Vou ter que encostar aqui Porque eles tem que vir em mim Olha lá Fica vermelho quando vem na pessoa Só que tem que ficar Espeço que eles atacam muito rápido Quando tá perto Deixa eu ver aqui Ó Só detonando Não quero em mim Vem, vem, vem Filhote Vem, vem Tomara que eu vou ganhar uma partida Ó Por isso que eu digo Ficar esperto Eu vou ficar jogando diretamente Pra aprender Tô vendendo mais rápido Eu sou muito medroso de morrer Tome Olha não dá gente Eu cliquei na letra review muitas vezes Mas é isso Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E valeu E valeu